As Asneiras do Guedes, de Contos de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. As Asneiras do Guedes, de Artur Azevedo. É precisamente um conto que hoje vou escrever. Voltou do seu passeio a São Paulo, Guedes. O Guedes, sabem, o maior asneirão que o sol cobre, aquele mesmo que respondeu aqui há tempos, quando numa roda lhe perguntaram se tinha filhos. Tem uma filha já adúltera. Adúltera? Sim, senhor, adúltera. Vai fazer dezessete anos. Adúlta, quero o senhor dizer. Ou isso. E uma boa menina só tem um defeito. É muito luxuriosa. Luxuriosa? Sim, senhor, luxuriosa. Gosta muito de luxar. Ah! Mas lá está minha mulher para lhe dar bons conselhos. Sim, porque minha mulher é muito sensual. Sensual? Sim, senhor, sensual. Tem muito bom senso. Pois é, como lhes digo. Tive o prazer de encontrar ontem esse precioso Guedes, cujas asneiras colecionadas dariam um volume de trezentas páginas ou mais. Eu estava num armarinho da rua do ouvidor, onde entrava para cumprimentar a minha espirituosa amiga, dona Enriqueta, que andava, como sempre, fazendo compras, enchendo-se de caixinhas e pequeninos embrulhos, adquiridos aqui e ali. O Guedes, mal que me viu, correu a dar-me um abraço, dizendo, li no o país a notícia do seu aniversário. E, recuando dois passos, tomou uma atitude solene, deixou cair as pálpebras e acrescentou, faço votos para que você tenha um futuro tão brilhante como o que passou. Agradeci como ouvido essa manifestação de apreço envolvida num disparate e apresentei o Guedes à minha espirituosa amiga, dona Enriqueta, que mordia os lábios para não rir. Apresento-lhe, minha senhora, mais extraordinário reformador da língua portuguesa, o Guedes, o grande Guedes, que acaba de chegar de São Paulo, onde esteve a passeio. — Era tempo de fazer uma viagem, explicou ele. Foi a primeira vez que saí do Rio de Janeiro. — Eu também não saí ainda dessa cidade, senão para ir uma vez a Petrópolis e duas a Niterói, disse dona Enriqueta. — Veja, então, que a senhora é cortesã, acudiu Guedes, curvando os lábios no mais amável dos seus sorrisos. — Cortesã? — Cortesã, sim, filha da corte. — Oh, Guedes, observei baixinho. Pois você não vê que está dizendo uma inconveniência. — Tem razão. Atualmente não se deve falar em corte. E emendou. — Veja, então, que a senhora é capitalista, federalista. Dona Enriqueta, dessa vez, riu-se a perder. É provável que o leitor não aconteça o mesmo. Paciência. — Oh, Guedes, vamos lá, diga-me, que impressões trouxe de São Paulo? — Muito boas. Aquilo é uma grande terra. Dizem que há muita sociabilidade. — Como? — Muita convivência. — Isso há. As famílias visitam-se. Ou moços coabitam com as moças. — Ora essa. — E entende você por coabitar? — E é. É uma indecência, uma inconveniência, uma coisa que não se diz. — O Guedes inflamou-se. — Está você muito enganado. — Coabitar é. E voltando-se para um dos caixeiros do armadinho. — O senhor tem aí um dicionário que me empreste? — Pois não. E daí, a dois minutos, o Guedes tinha nas mãos os dois volumes do Aulete. — Muito bem, disse eu. Procure coabitar. Depois de folhearem em bom dicionário durante um horror de tempo, o teimoso exclamou. — Não dá. Não dá. Vejam. — Perdão. Você está procurando com o U. Deve ser com o O. — Tem razão. Tem razão. Onde estava eu com a cabeça? E o Guedes pôr-se de novo a folhear o Aulete. — Não dá. Também não dá com o O. Veja. De coa para coação. Não dá com o U nem com o O. — Vale ao Deus, Guedes. Vale ao Deus. Você está procurando sem H. — Deia cá. Deia cá ao dicionário. E com o sorriso de triunfo, mostrei ao Guedes a significação da palavra. — Olhe. Leia. Coabitar. Habitar. Viver conjuntamente. — Mas isso... Agora veja o que o Aulete acrescenta entre parênteses. — Disse particularmente de duas pessoas de diferente sexo. — Perdão, bradou Guedes furioso. Perdão. Eu não disse particularmente. — Mas alto e bom som. E só não me ouviu quem não me quis ouvir. E batendo com a mão espalmada sobre o balcão, eu não sou o homem que diga as coisas particularmente. Fim do conto. Gravado por Vicente. Belo Horizonte, 2009.